Eu sou a Maristé, da TV Livro, um zoom literário da Escortes Editora. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do livro Amira, da autora Luciene Massaro. Tudo bem, Luciene? Oi, Esther. Tudo bem, querida. E pra vocês? Então, tá bom. O prazer é todo nosso. O livro Amira está à venda na livraria Azabeca, www.azabeca.com.br. Ok? Fala-me um pouco da escritora Luciene, por favor. Então, bom. Eu sou professora de educação infantil. Sou formada desde 93. Atuei como coordenadora pedagógica durante muitos anos. Iniciei dando aula, é claro, da educação infantil. Aí eu tive um período afastada, onde eu acabei trabalhando como coordenadora pedagógica por quase 12 anos. Depois disso, eu trabalhei como diretora pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Carieiras, também no segmento educação infantil. Aí, a partir de 2016, final de 2016, início de 2017, eu retorno pra sala de aula como professora novamente. Gente, né? Voltei aí pra minha raiz. Mas, nesse tempo todo, mesmo atuando como professora, eu também me formei como atriz. E participei de algumas festas de teatro, participei de três filmes. E aí, por aí, comecei. Então, esse lado, né? Voltei, na verdade, pra esse lado da arte, que sempre me acompanhou desde pequenininha, mas que eu deixei de lado um pouco. Então, fala-me um pouquinho do seu livro, Amira, e da sua produção literária como um todo, e como você chegou a isso, né? A começar a escrever e desenvolver os seus textos. Isso, na verdade, né? Como escritora, não consigo nem falar o início exatamente, porque eu sempre escrevi. Eu nunca tive a pretensão de escrever um livro, mas eu escrevia histórias. Histórias pra contar pras minhas crianças na sala de aula, histórias dos meus filhos, quando eu observava os meus filhos brincando, e aí eu colocava os meus filhos como os personagens dessa história. Então, eu escrevia. Escrevia também quando eu participava de eventos infantis, de festas de aniversários. Então, em momentos de homenagem, eu sempre escrevia um texto pro aniversariante ou pra família. E aí, em 2015, eu escrevi uma história, que foi lançada também pela Escortesi, chamada Amora, que é uma história de amor. É uma história de uma família, de um casal que tinha o desejo de ter um filho. E aí, mas eu escrevi pra mim essa história, né? Observando um casal de amigos que eu tenho até hoje, né? E eu acabei escrevendo pra mim, um dia eu mostrei pra eles e acabei contando na festa de aniversário dessa criança que nasceu, desse casal aí tão lindo, né? Desse amor desse casal. E aí, eu fui desafiada por uma outra amiga minha. Ela chegou e falou, ah, por que você não coloca isso num livro? Escreve, então, num livro, né? Com essa história. E aí, eu comecei aí. Escrevi esse livro, que é o Amora. E eu acabei gostando dessa experiência. Mas eu não tinha, na verdade, assim, não sabia direito como funcionava, né? E aí, eu fui me exercitando, me aperfeiçoando. E aí, depois, acabei escrevendo mais uma história, que é uma história de um casal de capivaras, que fala sobre a diversidade, sobre as diferenças dentro de um coletivo. Como é você criar cinco filhos, né? Tão diferentes. Que a mesma coisa é que a gente trabalha na escola, né? Pensando nisso, fazendo essa ligação. Como é que é trabalhar no coletivo com a individualidade? Respeitar a individualidade do ser humano, né? E eu acabei escrevendo essa história, chamada Diversidade à Vista, que ela vem com algumas músicas que eu também compus pra essa história. A partir daí, então, e a partir das observações feitas em sala de aula, nos momentos de brincadeira, no cotidiano da escola que eu trabalho, surgiu, então, a inquietação ao observar o que tinha na minha escola e o que faltava na minha escola, né? Tudo que tinha era pra todo mundo ou era só pra um grupo de crianças? E eu acabei observando muito isso e conversando com algumas crianças. As crianças foram me trazendo algumas narrativas espetaculares em relação a esse pertencimento ou não se sentir parte daquela escola, porque não achar objetos, brinquedos, que as crianças se identificassem. E eu, então, parti com esse olhar, um olhar sensível, uma escuta mais sensível, e decidi, então, partir pro Amira, que conta a história de uma menina que chega no primeiro dia da escola. Eu digo, assim, que as crianças só entendem o que é ser diferente quando ela chega na escola, porque a escola é uma outra realidade, completamente diferente da sua casa. E como acontece isso? Assim que ela chega logo no primeiro dia de aula, ela vai pro parque com as crianças, e ela ouve uma história de uma princesa muito linda, com a pele muito clarinha, com os cabelos loiros, esvoaçantes e muito lisos. E as crianças todas encantadas com essa princesa. E essa princesa é muito diferente da Amira, né? Então, ela já, de cara, não se identifica com a história, não se identifica com os objetos que tem na escola, porque quando ela vai brincar num canto de beleza, ela não tem nada que sirva pra ela, que caiba pra ela. Então, ela não tem um pente que penteie o seu cabelo, ela não tem um laço pra pôr no seu cabelo que ela goste, porque nada foi pensado pra ela, né? E aí, então, ela fica muito triste, ela fala, poxa, eu quero ser aquela princesa, eu quero ter o cabelo liso, comprido, esvoaçante, como o cabelo da princesa e das minhas amigas. E ela chega em casa e expõe isso pra sua mãe. E a mãe, então, vai fazer todo aquele trabalho de apresentar pra ela a sua história, a sua raiz, os seus antepassados, e fazer com que ela entenda que ela pode ser o que ela quiser. Inclusive, uma princesa, mas ela não precisa ser uma princesa com os cabelos lisos, enfim, ela pode ser diferente, né? E isso é muito legal, isso é muito bonito, porque fala dessa diversidade que tem que ser enxergada na escola, tem que ser vista e valorizada. Então, as diferenças precisam ser celebradas em todos os lugares, principalmente dentro do ambiente escolar. Então, é mais ou menos por esse caminho, é um encontro, é uma libertação quando essa menina olha pra si, entende a sua origem e fala, eu quero ser essa princesa, com os meus cabelos soltos, enfim, ela se sente, então, pertencente a um povo, né? E é lindo isso, porque ela começa a valorizar, então, as suas origens, os seus antepassados. E esses esclarecimentos no livro realmente ficaram muito legais e junto com a ilustração, né? Mostra pra gente a capa do livro, Luciane, pra gente ver. A ilustração ficou maravilhosa, né? Do livro também, ficou muito importante, né? O conteúdo casando com o miolo, né? Com o texto do livro, a ilustração e o texto do livro. Então, ficou muito bom, ficou muito legal. Então, é, sem dúvida nenhuma, é muito produtivo, uma obra muito produtiva, muito legal. Ficou maravilhoso. Muito obrigada. Então, além disso daí do livro, né? Então, vamos fazer um bate-bola, tá bom? Você falou de você como professora, como escritora, como artista e a produção dos seus livros. Agora, vamos fazer um bate-bola. Algum lema ou pensamento que norteia a sua vida? É, o que eu acabei de pensar nisso agora, quando eu estava escrevendo uma outra coisa, e eu estava pensando exatamente nisso, na questão do movimento, né? Do que que me move, né? Esse desafio, eu acho que eu sou... O que me faz ir pra frente é sempre desafios. Eu sou uma pessoa que ama os desafios. Então, o que eu penso é o seguinte, eu não nasci pronta. Então, eu não espero ser perfeita. Eu estou me aperfeiçoando a cada dia. Então, nenhuma crítica e nenhum elogio vai me fazer parar. Porque eu estou em constante movimento. Eu acho que é isso, assim, que se resume um pouco. Eu, Luciane, por Luciane, eu acho que é isso. É a pessoa que se desafia, que ama os desafios, e que com isso se movimenta e que aprende todos os dias. Muito bom, né? E um escritor? Tem algum escritor que tenha te influenciado, ou que você goste muito, e que talvez tivesse te influenciado, ou que você goste de ler, ou até infantil, né? Às vezes tem alguma literatura infantil que possa ter influenciado um pouquinho. É, eu gosto de Eva Furnari muito, muito, muito. Vários, na verdade. Assim, eu não tenho uma preferência. Eu gosto de todos. Assim, tudo que chega pra mim, eu leio. Os conhecidos, os que não são conhecidos. Eu leio muito. Gosto demais de Clarice Lispector. Gosto demais de Mia Couto. Tenho lido Djamila, tenho lido Eduardo Bueno, que fala sobre a história do Brasil, que eu gosto muito. Um sonho possível ainda não realizado? Ai, menina, eu tenho um sonho. Um sonho, assim, que eu tô em busca dele. Eu quero passar uns meses na Itália estudando. Mas, além de passeando, quero muito estudar, quero muito passear por aquelas vielas de moto, assim, conhecer esses lugares pittorescos, mas tão lindos, porque eu acho que eu vou voltar completamente diferente, cheia de ideias. Ai, com certeza, né? Aquilo é uma inspiração maravilhosa, sem sobra de dúvida, né? Sim. O seu maior defeito? Meu mais, eu tenho muitos defeitos. Muitos, muito, muitos. Mas eu acho que uma das coisas que eu luto, duas coisas que eu luto muito, é com a minha ansiedade e com a minha impulsividade. Porque, às vezes, essa impulsividade, ela é positiva e, às vezes, ela me atrapalha. Então, eu estou tentando aí administrar essas duas coisas que são boas, às vezes, mas que também acabam me prejudicando muitas outras vezes. E, nesse tempo de pandemia, você conseguiu produzir muito? Você conseguiu desenvolver projetos? Você conseguiu ter mais produção? Ou não? Ou você teve muita dificuldade também? Eu não tive, Esther. Eu acho que, olha, é claro, é lógico, que, assim, foi um momento, está sendo ainda um momento de dor, né? Para muita gente, de sofrimento, a gente está ainda se adaptando a esse, não vou nem dizer normal, porque novo normal, porque não é normal isso, né? Assim, é tudo muito dolorido, eu me compadeço com a dor do outro, porque o máximo que eu posso fazer, eu faço para tentar ajudar de alguma forma. Mas, por outro lado, eu acho que esse tempo foi assim, está sendo uma grande oportunidade que nos foi dada para um recomeço, para a gente olhar para a gente, para a gente se voltar para nós, para a casa, para a família, e a gente acertar e ajustar algumas coisas que estavam complicadas, meio soltas, eu acho que a gente se perdeu com o tempo, o tempo tomou conta da gente, a gente vivia falando que não tinha tempo para nada. É verdade, né? Não é verdade? Então, nesse tempo que eu fiquei em casa, foi o tempo que eu fiz as coisas mais simples, desde cuidar da minha casa, plantar, cuidar de uma flor, como escrever, compor música, estar com a minha família, então, assim, me enxergar como pessoa, olhar para mim e falar, Luciane, você tem muitos erros, você tem muitos defeitos, você também tem muitas qualidades, vamos fazer aí, vamos equilibrar isso, e vamos caminhar, vamos crescer? O que você acha? Vamos crescer nesse tempo? E eu estou nessa busca, nessa busca de crescimento, e me voltei completamente para a minha vida espiritual, que eu também tinha deixado de lado, e que fez todo o sentido, e a diferença nesse tempo. Eu acho que eu, essa pandemia veio para me acordar, e para dar um outro sentido para a minha vida, e eu tenho só que agradecer por isso, de verdade. Ora, Luciane, você pode dar suas considerações finais, e deixar um recado para os seus leitores, o que você gostaria de estar falando para os pais, para as crianças, porque nesse momento também, eu acho que a participação dos pais é tão importante, como dos professores, para as crianças que também estão ainda em casa, muitos nem voltaram às aulas, e aqueles que logo, logo, todos estarão de volta, o que você tem para dizer para eles? Bom, eu tenho muita coisa para falar para os pais, para as famílias, no geral, que estão com seus filhos em casa. Eu sei que é difícil, a gente não esperava que as crianças fossem ficar tanto tempo em casa, os pais tendo que trabalhar, ou deixar o filho ou a filha com um cuidador, com uma outra pessoa, que não na família, muitas vezes, mas eu queria falar para todos os pais que não importa o tempo que vocês tenham com os filhos de vocês, que esse tempo seja usado da melhor forma possível. Então, quando vocês estiverem em casa com seus filhos, que vocês sejam dos filhos de vocês, que vocês estejam com seus filhos, esse tempo, a infância, ou a pré-adolescência, ou a fase jovenzinha, adulto, não importa, tudo é passageiro, e cada tempo é um tempo. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar juntos, a gente precisa deixar de lado a televisão, o celular, principalmente as redes sociais, e a gente se voltar para o que importa. Então, o que importa para a gente? Importa o outro, a interação com o filho, com o marido, com a mulher, com a mãe, pai, enfim, com seus familiares, com seus amigos. Esse tempo é um tempo precioso que precisa ser usado para isso. Então, a qualidade do seu tempo, se doe, porque eu fico muito preocupada, uma vez, eu escutei uma frase que isso me deixou muito pensativa, reflexiva, me disseram assim, que a violência de hoje é proporcional ao descaso na infância. Então, olha só, eu acho que a gente precisa pensar nisso, a gente precisa cuidar dos nossos pequenos, a gente precisa formar verdadeiros cidadãos. Esta é também a minha missão enquanto professora. Eu estou aqui, em sala de aula, na minha casa, para isso, para tentar formar verdadeiros cidadãos. É isso mesmo, né, Luciane? Obrigada, viu? Foi muito gostoso esse bate-papo com você. Espero sucesso para o seu livro, Amira, que é maravilhoso. Mostra ele de novo, que eu vou dizer, a gente pode estar onde ele é adquirido, né? Então, o livro Amira, da Luciana Massara, vocês encontram na livraria Azabessa, que é www.azabeca.com.br. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Sucesso! Até a próxima. Só quero falar um minutinho, só quero agradecer também Paula Mordenese, que fez as ilustrações, que apresentaram com esse livro, porque eu acho que é uma artista maravilhosa que as pessoas precisam conhecer também. Com certeza! Eu agradeço! Foi maravilhoso! Obrigada, viu? Obrigada! Obrigada pela lembrança! Obrigada!